Guilherme Santiago Segura essa moda no peito, os meninos Vem, Ave Maria Aqui eu amo, hein Cê tá doido Maltrata aí, vai Vai começando Procure conter seus impulsos Não dê na cara tanto assim Há muita gente por perto Alguém pode notar o seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você existe amor atente Abafadinho Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos Vivendo esse amor tão gostoso Por ter a hepatia Hoje não é o nosso dia 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 Sinto seu corpo bonito Voar no infinito do meu pensamento Eu tenho tanto amor guardado Pra viver com você O nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ter você minha estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Desde que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Desface seus olhos e venda esse amor tão gostoso Por telepatia Hoje não é o nosso dia Hoje não é o nosso dia Hoje não é o nosso dia Hoje não é o nosso dia